As informações policiais desta segunda-feira estão chegando aqui no YouTube, Facebook e site da Najua. Destaque de hoje são animais domésticos e animais silvestres que estão sendo envenenados. Daqui a pouquinho essas informações. Vou iniciar falando de um acidente que ocorreu por volta das 5 da tarde, na última terça-feira, dia 14, na BR-153, próximo à famosa curva do Tacharim, lá em Malé. O Zerico José Nipomuceno Júnior, de 28 anos, ele é morador de Rua Azul, mas estava retornando de moto lá de São Mateus do Sul com uma moto bis. Segundo ele, o pneu traseiro da moto acabou estourando, fazendo com que ele acabasse caindo com a moto, ali ao lado da BR-153. Ele foi socorrido por membros dos bombeiros comunitários lá de Malé, e a pedido dele foi encaminhado ao Hospital de Caridade, São Francisco de Assis, lá em Rio Azul. A Polícia Militar Ambiental, Força Verde, recebeu denúncias de que pessoas estariam praticando pesca predatória embarcados numa lagoa na marginal do rio Imbitubão. Aí os policiais fizeram o patrulhamento aquático, foi feito da localidade de Violas até o rio Tibagila, em Ponta Grossa. Mas nada de anormal foi encontrado pelos policiais. A Lanchonete Sobúdica, no centro da cidade de Irati, do ladinho ali do posto, eles atendem você de segunda a sexta ali, das 18h às 2h da manhã da madrugada. Já no sábado, a partir das 10h da manhã. Aos domingos, a partir das 2h da tarde. Tem lanches, porções, bebidas, onde você pode usufruir lá do local, fazer o seu lanche lá. Agora, se você não pode ir até a Lanchonete Sobúdica, você liga para eles, eles vão fazer a entrega da bebida, da porção, aí do seu lanche, aonde você estiver. Ligue no 999184896 ou ainda no 34228333 Lanchonete Sobúdica. Nós estivemos em Irati, de uma chácara próximo à Pai Rural, ontem desapareceu uma égua baia com crina e cola preta. Ela tem uma marca, um número, no quarto, o número 033. Foi vista, por último, no Alto da Lagoa. Se você souber a informação, você pode repassar para o seguinte telefone, 999958057. Fala lá com o seu Valdomiro. Ontem, por volta de 8h da manhã, na rua Trajando Grácia, no bairro Estroparo, nós tivemos uma moto colidindo com um poste. O condutor foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para atendimento médico lá no pronto-socorro da Santa Casa. Nós tivemos na rua São Pedro Canizio, bairro Canizianas, uma pessoa se ausentou, um morador se ausentou da residência entre 20h30 e 22h45. Quando a janela dos fundos da residência foi arrombada, de lá levaram um quilo de carne suína e um aparelho aparador de pelos. O indivíduo, o ladrão, foi visto pelos vizinhos saindo lá do pátio da residência. É uma pessoa conhecida já pela prática de furtos e ele seguiu no sentido da Vila Nova. Na rua Estefano Gil, no Bairro Lagoa, 10h30 da noite de ontem, uma senhora solicitou a presença da Polícia Militar porque ela relatou que o seu ex-padrasto, o qual teria terminado já o relacionamento com a sua mãe, e ontem ele foi até a residência, invadiu a residência e deu um soco nela e ainda acabou fazendo ameaças para ela. A Polícia Militar esteve lá e ele negou o fato. Todos foram encaminhados para a delegacia. E agora vou falar dos animais silvestres e domésticos que estão sendo envenenados lá em Fernandes Pinheiro, onde uma pessoa solicitou a presença da Polícia Militar porque são gansos, patos, pombos e gaviões que foram encontrados mortos. Ontem, quatro gansos foram vistos por volta de meio-dia na propriedade. Quando eles ultrapassaram o marco divisório do terreno, eles acabaram comendo milhos que possivelmente poderiam estar envenenados. A Polícia Militar esteve na propriedade do suspeito e ele negou que os milhos estivessem envenenados. Ficou aí o registro e eles foram orientados. Era o que tínhamos, as informações policiais para esta quinta-feira aqui no YouTube, Facebook e site Dana Joana.